Fala galera, tá começando mais um vídeo no meu canal, pra você que ainda não tá sabendo Não tenho mais o Instagram antigo, tenho o Instagram novo agora Instagram brunoxavier989, se você ainda não segue, vai lá e me segue Dá essa força aí, demorou? Vídeo de hoje, chamei vários meus amigos aqui, portugueses, brasileiros, profissionais da área da psicologia Pra falar como nós estamos sobrevivendo ao lockdown, ao confinamento em Portugal Então assiste esse vídeo até o final e se inscreve no canal da galera aqui que eu vou deixar todo mundo na descrição Valeu? Olá Bruno, muito obrigada pelo convite de participar aqui do seu canal E pra quem ainda não nos conhece, eu me chamo Jordana E eu sou a Morgana, o nosso canal se chama As Caças Nós falamos sobre o marketing, mas principalmente do marketing digital Sim, e lá no Instagram também a gente aprofunda um pouquinho mais no marketing de conteúdo, né? É As Caças também, ou seja, é super fácil de você também, se quiser, claro, ir lá conferir Alô, malta do canal do Bruno, olá Bruno, desde já, obrigada pelo convite Boa tarde pessoal, eu me chamo Ana Carolina de Carvalho Pacheco, sou psicóloga clínica Tem um canal no YouTube chamado Natureza Humana por Carol Pacheco Quero aproveitar pra agradecer o convite do professor Bruno Xavier Pra eu vir aqui falar um pouquinho pra vocês no final desse vídeo Respeito de como manter a saúde mental em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, tá bom? Aí tá daqui a pouco, beijo! E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem Pra quem não nos conhece, eu me chamo André Carneiro Eu sou Maria Ellen Carneiro E meu nome é Tassila Carneiro E nós fazemos parte do canal Família Carneiro E o nosso canal fala um pouquinho dos lugares que conhecemos Das comidas Que comemos, os amigos também, né? Que fazemos no meio do caminho Olá! Seja muito bem-vindos ao Malacazados Aqui no canal do Bruno Estamos muito felizes por esse convite Muito felizes assim, tentando e forçando a ficar muito feliz Porque como o próprio tema do vídeo fala, né? Estamos sobrevivendo ao lockdown Ao segundo lockdown E aí, aí pessoal? Somos mundonautas musicando Eu sou o Daniel A Yaya tá lá dentro Eu já vou mostrar o que ela tá fazendo aí durante esse lockdown, né? Olá a todos, eu sou o Hugo Praera O meu canal do YouTube é Hugo Praera O meu Instagram é Hugo.ac.praera Bom, e como é que tá sendo esse período de lockdown pra nós, né? A gente, na verdade, tem evitado o máximo de sair de casa Porque a gente sabe que a gente tem que se cuidar E não estamos num período muito fácil Mas também tem coisas que não tem como a gente evitar Como é ir no supermercado Alguma saída emergencial E também porque nós temos que cuidar dos nossos clientes Porque nós trabalhamos com as redes sociais Gerenciamento de contas aqui em Portugal Para empreendimentos de pequeno e médio porte Ou seja, a gente faz esse gerenciamento Mas por isso a gente precisa tirar algumas fotos Fazer alguns vídeos simples, né? Saber o que esse nosso cliente tá precisando Para aquele momento Então o resto do trabalho, por sorte A gente pode fazer em casa, remotamente Sendo as edições do vídeo ou fotos Mas também as postagens, as legendas Tudo que envolve todo o restante desse trabalho Sim, e como a gente também passou também Por um lockdown já Então esse daqui a gente já tá tirando até de letra, né? Não é lá super fácil, mas tá melhor do que o primeiro Sim, então como somos irmãs Moramos juntas, trabalhamos juntos Então fica mais divertido, mais leve o dia E eu também ainda tô terminando minha dissertação Acaba esse mês Então consome bastante do tempo que a gente tem É verdade Bom, eu espero também que todo mundo esteja passando por esse momento Que a gente sabe que não é fácil Mas da melhor maneira possível, né? E se cuidando Porque a gente quer logo, né? O nosso desejo é que essa covid acabe logo E a gente possa reunir E juntar os amigos Assim quando possível Bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez Eu espero, Bruno, que você possa brevemente Participar também do nosso canal E quem quiser Sinta-se à vontade também Para ver nossas redes sociais E o nosso canal As Cássias Beijinhos Beijos E em falar em amigos O Brunão Xavier nos convidou Para poder falar um pouquinho Sobre como é que tá a nossa situação Diante do lockdown, né? A gente tem vivido agora o nosso segundo lockdown O primeiro foi de março a maio Onde tudo fechou Inclusive trabalhos também E agora os números têm crescido muito Durante esse tempo Estamos desde dezembro aí, né? Fechando tudo Fecha, fecha Renova, fecha de novo É E agora fechou tudo mesmo, né? Tudo, só indústria Que estão abertas No nosso caso Trabalhamos na indústria É Por isso que estamos a trabalhar E é o que nos ajuda Porque a gente pode sair de casa É Pra trabalhar, né? E saímos como antes Para o supermercado Mas a realidade é essa Todo mundo deve ter caso mais Que puder ficar Sem poder sair Nossa filha Está em aula virtual, né? Não tá mais indo Pra escola Essa tem sido a nossa realidade Em relação ao trabalho E saída de casa É E esse segundo lockdown Tem sido um pouco mais difícil E muito melancólico Por causa do inverno Inverno que em Portugal É muito rigoroso É muito frio E tem chovido bastante, né? E isso faz com que Tudo fique Fica muito ruim, né? Umidade Molhada Tudo frio Quase um mês E a gente vê o sol direito Assim Direto chovendo Dentro de casa Dentro de casa E aí a gente se agarra Onde dá pra se agarrar Pra poder superar isso tudo Que é o que tem que ser, né? E até aqui Deus tem nos ajudado Porque não tá fácil Não é fácil E pronto É isso A gente Nas horas vagas Se agarra na televisão Netflix Ou vai fazer uns vídeos Ler alguma coisa E dormir É o que tem feito Na verdade, né? Legal, pois é E assim a gente vai vivendo Até que venha tempos bons E é isso O mais importante É que todos fiquem bem Então se cuide, galera Vamos estar Se unindo aí Pra gente Sair dessa Pra uma melhor Beleza? Tchau Um grande abraço a todos O que a gente faz Pra sobreviver ao segundo lockdown Ao primeiro lockdown? Surta! Eu ia falar isso agora Meu, gente A gente surta Entendeu? É isso E entre uma surtada e outra A gente faz uns podcasts A gente conta nossos perrengues A gente se diverte Com nossos problemas Porque é isso Tem que rir Pra não chorar Eu não tô trabalhando Eu tô trabalhando Na obra Pois é Trabalhando pesado Mas é o que tem Então É pra gente conseguir Sustentar legal aqui Eu faço o trabalho pesado E a má Tô aí Fique em casa E é isso Não tem segredo Ele tá rindo da minha cara Porque tá saindo a fila Não tem segredo, gente A gente paga rendamento A gente pega comida Nos pontos onde dá comida Fica fechadinho No final de semana Trancado Inventa o que fazer Joga uno Briga jogando uno Posso separar jogando uno E aí Não tem muito o que fazer Torce pra vacina chegar logo Pra gente Torce pra tudo isso acabar Torce pras pessoas Se conscientizarem mais E cada vez mais E aguardar Não tem muito pra onde fugir É É isso aí É o que temos É Segue a gente lá Nas redes sociais Que o Bruno vai deixar Aqui no link Da inscrição Da descrição do vídeo Clica no joinha Compartilha com todo mundo Que tá sofrendo Tá surtando com esse negócio Se inscreve no canal do Bruno E se inscreve também No nosso canal lá Maracasados Pra vocês Aqui da Europa Beijo Valeu Bruno Eu tô já começando o vídeo Aqui na nossa varanda Pra mostrar Que quando sai um solzinho A gente vem pra cá E fica um pouquinho Aqui tomando O sol E Esse é um tempo Muito importante Pra gente Apesar de ter Chovido bastante Aí a gente tem Essas duas varandas Aqui em casa Você vê que Isso facilita muito Felizmente A gente tem Ali É um É o meu escritório Por acaso O computador Não tá ali Mas eu costumo Dar aulas ali Então eu tô Eu tô aproveitando Pra intensificar Assim o trabalho E A gente tem aqui O computador Tá sempre por perto Sempre por perto A TV A gente Vendo seriado Etc Isso que a gente faz Filme, seriado Aí ela fica sempre ali Fazendo os desenhos dela De Mandala Já tem várias Mandalas Sensacionais Que ela fez Eu lembro que a gente Fez muito lá Em Rieca Na Croácia Quando estávamos na Croácia A gente Ela descobriu isso E foi fazendo E cada vez aprimorando Melhorando Tem desenhos Lindíssimos Lindíssimos E eu tô trabalhando forte No curso Que eu gravei Então gravei um curso Vou lançar em breve Então eu tô editando Aproveitando pra fazer isso Né Estudando também Muita coisa no violão E E é isso Estamos aí Aguardando Ansiosamente Pra voltar pra estrada E poder gerar O conteúdo Que a gente Sempre gerou Né Que é De tocar na rua De conhecer gente nova Né Fazer amizades E conhecer outros lugares Outros países Vamos ver como será Aí Em breve E vocês aí Como é que estão? E hoje venho E hoje venho Aqui a dar uma palavrinha Sobre como está a pandemia Para mim A minha saúde mental E o meu trabalho Eu em termos de trabalho Estou bem Graças a Deus Tenho o meu trabalho Continuo a trabalhar Normalmente Sem qualquer problema E em termos de pandemia É que foi mais complicado Porque afetou um bocado A nossa saúde mental Para mim Neste segundo confinamento Porque o primeiro Foi bem Tinha aqui algumas pessoas Para não ajudar a produzir conteúdo Agora vejo-me um bocado mais sozinho E foi É estar a ser um bocadinho Mais complicado Mas acho que já consegui Estabelecer aquilo que quero fazer Para não ter que perder E não ter que muito devagar Na minha parte da saúde mental Estou sempre aqui Neste espacinho Que vocês veem A pensar em coisas novas Projetos A tentar melhorar algumas coisas E basicamente é isso Depois em termos de Estou aqui a ver Nas minhas notas Em termos da pandemia A pandemia aqui na minha zona Está controlada Não há qualquer Qualquer risco já Já está muito calmo Para aquilo que estava Mas é isso Basicamente A mim Afeta um bocadinho A minha saúde mental Porque eu tive Um pequeno lockdown Logo no inicio Estava a ir muito abaixo Porque estava muito tempo Fechado em casa Mas acho que agora Estou bem melhor E Tanto que estou A querer fazer mais coisas E Já tenho Algumas coisas para fazer Portanto estou muito bem E Quero agradecer desde já Ao Bruno Por Por me ter convidado A fazer aqui o vídeo E pronto Olha Siga-me pelas minhas redes sociais E vemo-nos no próximo vídeo Tchau Então eu venho deixar-vos O meu depoimento Sobre o confinamento Sobre o lockdown E sinceramente Está a ser super tranquilo Eu pensava que Iria ser mais difícil Apesar de eu ser uma pessoa Muito de casa De estar muito Enfiada no meu quarto Está na minha paz A fazer as minhas cenas Eu também gosto de Ir ao café Estar com os amigos De ir até à coletividade Fazer o que eu mais amo Que é dançar Eu estou a meio De um projeto teatral E Neste momento Está tudo parado Por isso Eu sinto falta disso Sinceramente De dançar De movimentar Mas tirando isso Eu Também consigo fazer Coisas aqui por casa Como dançar Eu tenho aulas online Semanalmente Se bem que nas duas Últimas semanas Estive parada Mas Irei voltar Por isso O meu depoimento É que Apesar de sentir falta De tudo aquilo Que eu já disse Para trás Eu estou a sobreviver A quase 100% Digamos assim Eu gosto de estar por casa Mas também sinto falta De respirar De ver o mar De ver o rio De estar com pessoas De abraçar pessoas Mas Basicamente Eu estou a sobreviver Bem Mas espero Rapidamente Sair deste confinamento De ir ver os meus amigos Que já não vejo Alguns há mais de um ano De viajar De dar aquelas Capadelas De fim de semana E pronto É este o meu depoimento E antes de me despedir Fica por casa Fica confinada E sai o menos possível E agora Estou a esgotar o tempo E por isso Um grande Beijinho para vocês E vemos-nos em breve Então vamos lá pessoal Trazer aqui algumas dicas Para vocês São estudos na realidade Que eu vou trazer aqui Para vocês Mas eu quero trazer Mais propriamente O que está funcionando Para os meus pacientes A primeira questão É uma questão De ter uma certa ordem Uma organização Dentro dos horários A grande maioria Das pessoas Está trabalhando Em home office Então é interessante Que você tenha O teu horário de trabalho E o teu horário Para estar em casa Que isso exista Uma divisão Que o teu cérebro Consiga entender isso Aquelas pessoas Que tem a possibilidade De ter um escritório Dentro de casa É melhor Agora tem pessoas Que não tem Que a mesma mesa É a mesa do café Do almoço Da janta E a mesa do trabalho É interessante que essa mesa Ela no momento Que é o momento De trabalho Ela esteja com as coisas De trabalho Não com objetos Ou coisas que remetam A parte da alimentação E da mesma forma E ainda mais importante No momento em que for Utilizar aquela mesa Para fazer uma refeição Que não tenha absolutamente Nada do trabalho Em cima dela Que esteja em outro lugar Em outro cantinho Mas que aquele momento Seja o momento Da refeição Dando sequência As nossas dicas A segunda É a atividade física Indoor Ou outdoor Não importa Tá Agora tem um detalhe Que é bem importante De atividade física As pessoas Colocam metas Como por exemplo Ah eu vou fazer Uma hora e meia Todo dia A hora que eu começar Se você já fez isso Antes na tua vida Colocou que você ia fazer Uma hora de atividade física Por dia E você não deu conta Quando você viu Você já tinha desistido Comece devagar Comece duas vezes por semana Três vezes por semana Num tempo específico Pode ser meia hora E vá aumentando Para que isso se torne habitual Se você tem que fazer Um esforço muito grande Para essa atividade física Que você elegeu Que é o que você quer fazer Que é o que você deduz Que é o certo Isso exige muito esforço De você Você vai parar Então é bem importante Que você sinta bastante prazer Para que isso vá Num crescente Que comece com cinco minutos Uma caminhada Em volta da quadra Dez minutos E vá aumentando Você vai conseguir Fazer com que isso Vire uma rotina E vire um hábito Agora se você quer Começar num patamar Muito alto Isso acaba te incomodando E com o tempo As pessoas desistem Então seja gentil com você Tá? Coloca um tempo legal E faz atividade física Tanto em casa Que tem muita coisa Tem muitas formas De você ter uma condução Pra você fazer Uma boa atividade física Em casa Quanto fazer um exercício Na rua E por último pessoal E de forma alguma Menos importante Aproveitar esse momento Pra trabalhar O autoconhecimento Tem muitas coisas Que estão aflorando agora Por essa mudança Tão rígida Ríspida E rápida De vida Que as pessoas sentem Que estão tendo Muitas estão transformando Isso numa oportunidade Fantástica Mudar realmente As suas vidas Os seus hábitos O seu trabalho A sua forma de agir Socialmente Em família Tem muitas pessoas Que eu tenho acompanhado E que eu tenho observado Que tem usado isso De uma forma maravilhosa Essa Enfim Essa novidade toda Que a gente tá vivendo Aí há um ano Mais ou menos Então se você está Se sentindo muito chateado Muito depressivo E tudo mais Busque ajuda Dependendo do patamar Onde você já estiver Mas de qualquer forma Se ainda você sentir Que é algo Que seja controlável Invista em você Invista em se conhecer E entender Mais ou menos Por que tem esse mal estar O que está acontecendo Com você Para que você ache Soluções e maneiras De se tratar Com mais carinho Com mais afeto E fazer cada dia Um dia especial Na tua vida Porque isso é possível Isso não é Magia Isso não é nada Isso é a forma Como você se posiciona Diante das coisas Que acontecem Na sua vida Música